Como fica os dentes depois que retira as facetas? Vão e desgastam e só porque é mais barato. Lente de contato é mais caro, então eles fazem isso e chamam de lente de contato. Você não fez lente de contato com aquele lente de contato, nem todo mundo pode pagar. É muito mais caro. Você fez coroa total e tá chamando de lente de contato. Uma lente de contato tem espessura de 0.2 milímetros. Isso é quase nada. Já a faceta dental é só um pouquinho mais grossa e precisa de um pouquinho mais de desgaste. Por último, isso é uma dentadura fake, não é de verdade. Ela fez isso só pra enganar o pessoal na internet e conseguiu.